O gazeteiro vai conversar com o sociólogo jornalista Milton Alves, repercutir com ele a pesquisa do Instituto Radar, que foi registrado na Justiça Eleitoral do Paraná, sob o número 00078-2018, que aponta aí, no primeiro turno, Ratinho, 35.2, Osmar, 27.4, Sida Borghetti, 8.4, Doutor Rosinha, 3.2, Brancos e Nulos, 16.3, Não Sábio, Não Opinou, 9.5. Este levantamento da radar dá uma fotografia do possível segundo turno, com Ratinho, 41.7, e Osmar Dias, 33.2. E aí, Milton Alves? Eu acredito que essa pesquisa aponta uma tendência que leva mais em conta as forças políticas no jogo atual. Eu acho que é uma pesquisa que tem uma dose de realismo. É sempre o retrato do momento, mas tem uma dose de realismo. As duas candidaturas mais fortes para o governo são essas aí. A do Ratinho, que lidera no momento, segundo essa pesquisa. E a do Osmar. É praticamente chegando ao empate técnico, na minha avaliação, a candidatura do Osmar. Então, é uma disputa acirrada, mas o Osmar tem condições de ampliar, na minha avaliação, de juntar mais forças nesse embate. Então, acredito que é um quadro... A pesquisa é bastante favorável para o Osmar. Principalmente levando em conta o desmanche provocado na imagem dos apoiadores do Beto Richa. O Ratinho foi secretário do Beto Richa. Então, o Osmar tem aí todo um mote de campanha contra a corrupção, contra o desgoverno do Beto Richa, para explorar. Tende a ter mais condições de crescer. Agora é política. Vai depender das alianças. Vai depender dele não errar a mão. Mas acho que essa pesquisa é muito favorável ao Osmar, que ficou esse período no cargo em Brasília, enquanto o Ratinho estava aí viajando o interior, na secretaria, durante o governo do Beto Richa, realizando atividades permanentes na mídia. Então, é um quadro interessante para a candidatura do Osmar Dias. Acho que a pesquisa aponta essa tendência segundo os números apresentados pela Radar. Agora, eu faço um... Te chamo a atenção de um número, se você me permite. Você que conhece e tem a leitura desses números, tem a leitura do momento político que vive o Estado. A governadora Cida Borghetti estava só com três pontos. Ela subiu cinco pontos, se levando em conta a última pesquisa. Você acha que ela vai ter musculatura para continuar subindo assim? Gazeteiros, no comentário da pesquisa anterior, se você recorda, está aí nas imagens gravadas, eu fiz esse comentário, que ela teria um crescimento inicial, por força até inicial da máquina, do peso da máquina. Ela é um nome pouco conhecido, principalmente aqui na região metropolitana, e ela tem a máquina. Agora, eu acho que é uma candidatura que tem dificuldades endógenas, vamos usar esse termo, porque ela é a candidatura mais identificada com o governo desastroso do Beto Richa. Ela cresce, vai até crescer mais um pouco, mas ela tem essas dificuldades. Vai ter estrutura, vai ter máquina, mas ela tem essa dificuldade, que é a identificação com o governo Beto Richa.